A Prefeitura de Joinville deve lançar na próxima semana o edital para o mutirão de embelezamento, uma ação que vai promover a reforma de praças e locais públicos da cidade. O David é que vai contar pra gente. David, tá até numa praça, né David? Traz as informações pra gente. Boa tarde. Boa tarde, Sibeli. Exatamente isso. Eu pedi pro Denis pra me gravar aqui atrás desse mato, só pra vocês poderem ter uma ideia da altura que o mato tá chegando aqui, nessa que é uma das principais praças da cidade. Aqui é a praça da cidade, que é uma praça que poderia, no parque da cidade, que poderia estar aqui realmente bastante bela, com pessoas aqui, crianças brincando, porque vocês observam aqui na minha volta, tem bastante parques aqui, tem bancos também pros idosos que quiserem aproveitar o finalzinho da tarde pra poder sentar, pra poder prosear. A gente sabe que as pessoas gostam de fazer isso no dia a dia, mas o que a gente pode observar aqui, o que é que acontece nessa praça é exatamente isso. É uma situação total de abandono, onde até mesmo os parques estão em meio a lamas, estão em meio também aqui ao matagal, né? A gente pode observar aqui a poça de água que fica. E isso aqui, né, em um dia de sol. Imagine sol, né? Que os mosquitos da dengue podem estar até mesmo se proliferando em um local como esse, né? E atrapalhando, aqui eu vou pedir pro Denis mostrar que aqui em volta da praça, né, tem bastante casas, né? Então imagine só o perigo constante que é a situação aqui dessa praça. E como a gente observa aqui, parece realmente que a praça tá abandonada, né? Porque isso aqui é uma situação que significa que é um total descaso. São meses de descaso mesmo do poder público, pra que a praça, ela chegue até essa situação. Denis tá vindo devagarzinho, porque a gente fica até com medo, né, de cair nesse local, porque aqui onde a gente tá pisando tem muita lama mesmo no local, né? Aí vocês podem observar aqui que a pista de skate também tá totalmente aqui, né, pichada, né? As pessoas que vão ali, tem algumas crianças ali tentando brincar, mas a situação que a gente pode observar aqui é realmente crítica. Aqui atrás também, nessa praça ainda, tem uma escorregadeira, mas só que as crianças não podem nem mesmo ir lá, além de ter muito mato e os pais não ter coragem, né, de trazer seus filhos pra brincar aqui, vocês podem observar que nem escada a escorregadeira tem. Por causa dessa situação, o prefeito Adriano Silva, ele já estava com planejamento, né, desde as suas campanhas eleitorais até conseguir se eleger de que ele iria começar, né, os mutirões de embelezamento dos locais públicos e das praças daqui de Joinville. E essa é uma das suas principais ações, né, pra poder trazer aí o embelezamento e a vida novamente pras praças de Joinville. Então, existe uma previsão que na semana que vem será lançado um edital e que esse edital, ele vai trazer todas as informações pras pessoas que quiserem também participar do embelezamento, porque a comunidade também vai poder participar, né, desse embelezamento. Então, vai ser poder público, vai ser poder privado e também a comunidade pra poder ajudar a trazer vida novamente para as pessoas, para os locais públicos daqui de Joinville. Então, nós esperamos aí que em breve, né, possamos trazer uma boa notícia aí pras pessoas que precisam utilizar esse equipamento, né, Sibeli? Eu volto com você aí no estúdio. É sim, David, com certeza, né, a gente viu que a situação ali da praça, do parquinho é muito preocupante mesmo, é de abandono total. Mas agora, espera um pouquinho aí, David, não dá pra ignorar, né, Fernando? O David trazendo pra gente as informações e falando até que as pessoas não estão podendo prosear, né, David? E a gente ficou curioso aqui também da escorregadeira. O David não é de Santa Catarina, né, David? E é sempre muito bom ouvir você trazer a informação. É, a situação... Mostra pra gente a escorregadeira. Sim, porque escorregadeira, né, eu falo muito isso porque eu sou da Bahia, né, de Salvador, então lá a gente fala escorregadeira, né, então muda um pouco aí os termos de região pra região, né, mas acho que vocês entenderam, viu? Ai, 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 ai E a praça parece abandonada. Se aquilo ele não for abandonado, o que mais é, né? Mas que bom que a notícia é boa, né? Que vão revitalizar. Então o David vai ficar de olho lá. Não é revitalizar, é embelezar. Embelezar. E aí logo ele traz as informações, vai lá pro parque prozear. Prozear um pouco lá. Vai mostrar a escorregadeira já mais, né? Mais direitinha. E a gente mostra aqui tudo pra você. Querido, grande relato do nosso David de Sacramento, SBT Comunidade. O povo chamou, a gente foi ver. E a prefeitura já deu a resposta. Vai começar um grande mutirão para embelezar as praças de Joinville.